Não sei se você reconhece esta ponte, este prédio dos Correios, mas eu estou aqui na Avenida Guararapes, muito conhecida pelo Galo da Madrugada. Só que aqui hoje está tomado por nerds e não nerds, geeks e não geeks, na Feira Asgardiana. E é lógico, né, que eu, Antonioni Rodrigues, tinha que vir até aqui, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, para conferir de perto a 8ª Feira Asgardiana, a Feira Asgardiana 2019, olha só. Guararapes HQ na Banca Guararapes, é daqui que acontece a Feira Asgardiana, no 8º ano, tá? 2019, Feira Asgardiana, você que ainda não leu aquele quadrinho que você está louco para ler, vem aqui, você encontra obras internacionais, nacionais e muitos autores e ilustradores pernambucanos, e que todos eles estão aqui reunidos na Feira Asgardiana. Essa banca, cara, só tem 50 anos de tradição. Assim como a igreja, a Capela Sistina, tem até no teto as suas imagens religiosas, aqui não podia ser diferente. Até o teto da Guararapes HQ, tem HQ. E olha como está lotado, é a Feira Asgardiana, vê o teto aí. Pessoal, aqui na Feira Asgardiana, e olha quem está aqui, o Spider e o Red Robin. Eu conheci a identidade dele, daqui a pouco eu revelo. Rapaz, como é que está aí chegando agora? Rapaz, foi um trânsito arretado até chegar aqui. Um trânsito de teias. Um trânsito de teias, então eu tenho que subir e escalar aqui, que o negócio... E Recife está com poucos prédios, aí eu me lasco. Mas é bom, porque pega menos trânsito do que quem está aí embaixo, né? Pois é. Agora, e o calor, como é que está aí dentro? Oxe, aqui tem a condicionada interna. Ah, tá, então eu quero uma dessa. E você, meu querido? Diga aí, meu caro, beleza? Do mundo dos mortos, para combater o crime e se vingar do Batman? Não, eu vou me vingar do Batman não, eu só vou fazer o que ele não faz, eu mato os criminosos. Olha aí, 80 anos do Batman, tem que ter aí algum ajudante dele que deu certo, né? Com certeza. Eu vou dar o maior apoio a ele, apesar que ele não quer, mas a função a minha é essa. E você acha que o Jason Todd é o ajudante que deu certo? Cara, ele é um incentivador para o Batman. Ele é um incentivador, ele faz o que, como você disse, ele faz o que, você faz o que ele não fez, né? Exatamente, porque o Batman ele não mata, ele só faz prender, eu faço justiça. É isso aí. E agora, uma posezinha dos heróis para vocês. Como é teu nome? Ângelo. Ângelo, qual o herói que tu mais gosta? Deadpool. Ah, gostaste do filme? É. Mais ou menos, né? E dos quadrinhos, tu gosta? É, quadrinhos do Deadpool, eu nunca peguei um, mas eu conheço poucas coisas do herói, mas eu gosto. Ah, tá. Já tem algum cosplay? Não, porque não tenho dinheiro para comprar. Mas ainda vai fazer, enquanto fizer vai ser Deadpool. É. Massa. E aí, tu já olhou alguma coisa por aqui, o que tu mais gostou? O que tu tá esperando acontecer aqui na Feira Asgardiana? Eu gostei da feira, eu achei muito legal as coisas que estão vendendo. E uma coisa que eu acharia que seria legal que tivesse cosplayers. Fábio Paiva, hoje tu vai palestrar, conversar com o pessoal, painel aqui na Feira Asgardiana. Que novidade é essa, cara? É um bate-papo, né? Não é uma palestra, um negócio formal, não. Bate-papo sobre quadrinhos da educação, que é o tema da feira. E tamo aí, junto com o Thiago Mordenese e o Bruno Alves, professores também e tal. E 80 anos do Batman, você escreveu uma parada muito massa sobre o Batman, que eu já li, eu já gostei. Mas faz um pouquinho a propaganda dela pro pessoal que tá em casa. É, educação e violência nas histórias dos quadrinhos do Batman, contando a história desses 80 anos do Batman. Contando o que aconteceu, por que é que dizem as coisas do Batman, o que é que tá acontecendo e tal. E falando o que é que tem de educação, se a violência que tem no Batman atrapalha ou não a educação que rola lá. É isso, tá aqui, ó. Podia censurar, se o Crivella quiser censurar, porque vendeu tudo que ele censurou, né? Né? Pode censurar, vende tudo, tá ótimo, não tem problema. Se quiser me censurar, também pode. Me embala no plástico preto, que tá ótimo. Geral Júlio, censura, que é legal, a gente vende. E onde é que encontra teu trabalho? Cara, é o eduquadrinhos.com, é o site, tem todas as redes sociais lá dentro. E tô aqui na feira, hoje nós estamos até as 17, evento, enfim, Bienal do Livro, nós vamos participar, né? Tamo junto. Pois é, eu já sabia, mas tinha que perguntar pra vocês ficarem sabendo. É isso aí, obrigado, Fábio. E como Feiras Guardianas a gente encontra sempre gente nova, eu tenho ele aqui do meu lado, você não vai acreditar, o Pablo, ele mesmo. Não, não é o Pablo que você conhece, é o Pablo que você vai conhecer, apresente-se, Pablo. E aí, pessoal? Olá, queridos. Nossa, o cara tava rindo aqui, falando tanta coisa aí, eu apresente-se, olá, queridos, só. Mas me diz aí, o que é que tu vai fazer aqui, cara? Hoje eu tô aqui com a minha loja, a Fonservice, a gente viria artigo de Cultura Pop, Benitravesseiro, travesseiro, tem quadro, quebra-cabeça, toalha, camisa. Calma, vai mais devagar. Travesseiro. Hoje a gente tá com travesseiro, tá com a minha. Mostra o travesseiro do fim, que eu tava quase roubando ele pra mim. Travesseiro do fim. Olha que lindinho, meu Deus. Não é minha cara? Não é minha cara? Tem caneca, tem camisa, as camisas agentes. Tem caneca, tem camisa. Mostra aquela arte, aquela arte que tu fez do Superman. O Superman é aquela que tu tava mostrando. Olha só, ele tá procurando ali a arte do Homem-Aranha, e que você pode ver, ele vai repetir aqui. De onde é, de onde é? O Superman é... Não, de onde é os artigos. Como é o nome da tua loja, homem? Ah, o nome da loja é Fonservice. Isso. O Instagram da gente é arrobafanservice.story. É só procurar no Instagram e seguir a gente. Olha aí, já fez a publicidade e tá valendo. E ele tá muito bem acompanhado. Dá um chauzinho aqui. Teu nome? Marcela. Marcela é tímida, mas tá aqui vendendo com toda a gota serena. É isso aí, né? Feiras Gardiana 2019. Olha aí, eu já falei pra vocês que eu fui homenageado num quadrinho. E ainda li um trecho do quadrel. É desse cara aqui, ó. E aí? Tudo bom? Tudo bom, Antônio? Então, cara, como é que tá aí as vendas, as coisas na Feiras Gardiana? Tá ótimo. Começou agora, já fiz algumas vendas, já saiu o Homem de Barro, que é também um do selo quadrel. Isso aí. Daqui a pouco vem lá na Bienal o Matutão Américo, não perda. É, o Matutão Américo. E eu tô gostando muito dos cavaleiros da Compadecida. É isso aí. A Compadecida, aquela mistura do Cavaleiro do Zodíaco com o universo do Ariane Suassuna. Eu vi no Instagram agora o do Chiriú. O Chiriú não, como é? Chichoriú. Chichoriú. Isso aí, só sei que foi assim. Que ele é devoto do São Jorge. Isso aí. Por causa do poder do dragão. Do coito do dragão. Do coito do dragão. É, a cólica do dragão. Bicho, de onde tu tira essas coisas, velho? As coisas tão aí, cara. A gente só precisa fazer a mescla, fazer essa mistura. E eu soube que tem alguma coisa aqui pra ser entregue, o que é? Exatamente, o que faltava, né? Né? Eu tenho a edição 1, a edição 2 e essa agora é a? Essa aqui é a 3, é onde termina toda a saga e onde entre tantas outras referências tem uma muito especial. E sou eu, cara. Olha aí, olha aí. Olha aí. Esse Tonhonhon tá até na cidade de Picsitia. E o Vlad também, né? Que não tá aqui, mas ele também tá ali. Isso aí. Ele tá segurando a câmera pra poder fazer a... Bicho, a orelha dele ficou igual, idêntica. Aquele pescocinho. É. É isso aí. Eu vou receber aqui e a gente vai continuar passeando pela Feiras Gardiana. Olha o trabalho desse pessoal. Olha o trabalho dessas pessoas que estão aqui na Feiras Gardiana. E agora vamos conhecer mais uma super artista que está aqui do meu lado. O teu nome? Adriele Roberta, sou ilustradora e pintora artística. E tô aqui meio que fazendo um projeto de realismo com um cartoon, sabe? Uma mistura dos dois. Que no caso é esse aqui, esse desenho aqui. E de onde veio a inspiração pra um realismo desse cartoon com realismo? É uma coisa nova, né? É, eu não sei dizer, sabe? Veio assim na cabeça. Eu rabiscando num papel. Aí deu a ideia, assim, sabe? De fazer... De vender cachos reais. Fazer cachos mais cartunizados, sabe? Aí foi assim que surgiu. Que legal, velho. E como é que tá a Feiras Gardiana pra você com o seu realismo cartoon? Que eu adorei esse nome. Vai, tá muito bom aqui. Tá muito bom aqui. Aqui é uma grande oportunidade, né? As pessoas vêm, passam, gostam. É muito bom. Muito bem. Olha aí, conhecendo pessoas novas. Realismo Cartoon. Gostei disso. Olha aí, leve, hein? E tem coisas da cultura pop também, que é pra ajudar o pessoal a entrar no mundo do realismo cartoon. Exatamente, exatamente. Gostei. Tem o contato pra o pessoal encontrar mais obras tuas? Meu Instagram é arroba dricarroberta. Aí com dois cestos. Drica com dois cestos. Pronto. Dricarroberta. E você vai encontrar muita coisa desse tipo. Como quem me dá presente ganha um espaço especial no Orbitah Geek? Mentira, mentira, mentira. Apresente-se pra quem ainda não lhe conhece. Olá, amigos. Meu nome é André Santana, ilustrador. Tô aqui participando aqui da Feira de Gardiana. Aqui com um pouquinho dos meus desenhos aqui pra alegrar mais aqui o dia da galera aqui. Pois é, né? André Santana que fez desenho meu. Já participou várias vezes do Orbitah Geek. Que quem acompanha o canal já conhece e quem não acompanha tá conhecendo agora. Mas me diz, André, tu faz caricatura. O que é, pra quem tá em casa querendo entrar no ramo da caricatura, o que é importante aprender pra poder usar no desenho? Bem, pra você, principalmente caricatura, é você conseguir ser mais observador. Então, cada detalhe que você vê, independente, assim, do momento que você esteja passando, você registra. Então, assim, quanto mais você conseguir, vamos dizer, aflorar essa identificação de características, é fundamental. Pra você fazer uma caricatura, por exemplo, você tem que saber exatamente o estilo de detalhes do rosto da pessoa. Pra poder já fazer com mais, se identificar mais com aquela pessoa que você tá fazendo desenho. Muito bem, quem quiser contratar, te chamar, pedir uma caricatura, faz como? Até dar um oi também. É, dar dar um oi, né? Tu vai só passar o tempo, né? Pois é. Vocês entrem em contato comigo através do Instagram, que é o André Santana Ilustra. Também pelo WhatsApp, também tô à disposição, que seria 819-8205-8852. Vocês podem entrar em contato comigo, fazer encomenda, também participar de eventos também. Estamos à disposição. Muito bem, chama o cara, que o cara é muito bom. Eu vou mostrar umas coisinhas aqui, também mostrar na edição. Ai, a caricatura que ele fez de mim, que eu tô muito feliz com o negócio. Menino, foi fácil me desenhar? Foi, foi sim, foi sim. É bondade sua! Caricato já, né? É, só observar as feuras e sair colocando no lugar certo. E eu estou promovendo um encontro aqui de Djalma, da X.P.H.Q. com Odinho. Odinho, você está fazendo quantas? Qual número já é essa Feiras Guardianas? Essa é a oitava Feiras Guardianas de quadrinhos. Oitava já. Oitava! Eu quero saber como vai ser a décima, a gente tem que fechar essas três avenidas aqui. Para o ano, para o ano a gente fecha a décima-feira aí. É, olha aí. Ô, Odinho, e como é que está esse ano? Cada ano aumentando mais? Qual a expectativa? E o que mais me surpreendeu dessa vez foi a quantidade de pessoas vendendo quadrinhos. Porque aqui é uma feira de quadrinhos, então tem que ter muita gente vendendo quadrinhos. Pois é, quadrinhos que você pensa, ah, muita gente agora que vai ver o filme e não ler quadrinho mais. Olha aqui, 50 anos de história para mudar essa tua cabeça. É, o quadrinho inspira o cinema. Muito bem. Com certeza. E o cinema faz com que venda mais quadrinhos. E a gente está vendo aí uns filmes que precisam até se inspirar um pouquinho mais no quadrinho. Mas é, exatamente, é. E esse ano vai para CCXP? Vamos ver, né? Se Deus quiser. Boa feira, Odinho. Obrigado, né? Eu vou apresentar esse rapaz que ele não conhece ainda. Mentira. Djalma está aqui me acompanhando de novo, né? E quem é você? Quem é você, Márcio? Olha, eu sou Márcio Augusto. Para quem não me conhece, eu sou lá do Nerdezaria, o Kipto Nerd. Olha, já chegando o outro aqui, a do Cebo. Olá, Anderson. Olá, tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Anderson, Nerd Poesia. Estamos juntos aí. Pois é, cara. Porque ser nerd é ser poeta. Amém. E como é que está? E vai ser papai, vai ser papai. E vai ser papai, é verdade, cara. E você, papai, vai nascer um menininho. Miguel, novo super-herói na área. É isso, puxinho, cara. Agora me diz aí, tuas produções, como é que você está dando aula, né, Vinho? Cara, aula. Sempre fui professor, né? Mas agora estou mais afincado nisso aí. E dando aula cada vez. Diz tua rede social, que é para o pessoal ver cada coisa que você está fazendo com essa galera. Cara, me procura lá no Instagram, o Cripto Nerd, me procura no Nerdezaria, né? Também. O nosso canal lá, o Marcelo, a Andresa. A gente está comentando filmes, quadrinhos. O que vier de cultura nerd, a gente está falando, cara. Procura a gente lá que a gente está se encontrando. E crescendo cada vez mais. Aí já sendo intimado no vídeo aqui, para ir para a XPHQ 2019. Fui na 2018. Fui na 2018. Pessoal, fui super bem atendido. Pessoal que entende muito do que falar. Lançou quadrinhos. Pô, não queria nem falar. Tem que falar, sim. Está ainda à venda? Não, cara, esgotou. Mas está saindo aí o número 1. E o número 1 do Guardiões e o número 1 do Mão de Deus, que é o meu personagem, vai trabalhar solo. Mas vai ter material para levar para lá. Com certeza, vai ter sim. Ou seja, vai ter exclusividade na XPHQ. Se Deus quiser. É isso aí. Vamos continuar. Tem muito mais feira Asgardiana. Eu estou fugindo dele por motivos que eu não posso dizer. Mas estou fugindo por coisas sérias. Mas de vocês ele não vai fugir. João Astro Boy. Esse cara barbudo. Que tem cada história para contar que você nem imagina. Segredo. É melhor não. Não conta. Senão teus fãs vão fugir. Não vão fugir. Não, não conta. Mas, cara, oitava-feira Asgardiana, você está presente. Me diga aí. Como é que está? Como é que está esse ano? Está maravilhoso. Muitas coisas boas. Muitos frutos. Tu já veio há uns 3 anos, né? Já é o terceiro ano que eu venho, velho. Então, 4º ano. 4º ano. Olha aí, está ficando velho aí na feira. Já não é mais novidade aqui. Não, não, não. Mas me diga aí, tuas produções, cara. Então, não posso falar muita coisa porque ainda está em processo ainda. Picho, todas as vezes que eu te entrevisto, eu não posso falar muita coisa porque tem coisa de processo que não pode ser dita. Então, aí posso adiantar um futuro trabalho com a Eronvilar, que dá um HQ que vai sair. Eu estou devendo até umas coisas para ele. É, umas prévias. Umas prévias, mas é um trabalho, um fruto que está surgindo para o ano que vem. Outros projetos meus também, pessoais também. E comecei a fazer trabalhos mais manuais também. Com aquarela. Comecei a postar. E está tendo uma recepção muito boa. Agora me diz outra coisa. Foi tu que fez a arte do multiverso, né? Foi, foi, fiz a arte. Poxa, de onde tu tirou aquela ideia maravilhosa que eu adorei aquele desenho? Então, minha cabeça vai pensar mais rápido do que minha mão, né? Eita, citou Leonardo da Vinci. Porque quando ela pediu um trabalho que envolvesse comunidade, envolvesse o multiverso, aí já veio na minha cabeça, já estava na minha cabeça e foi, tem que botar no papel. Foi assim. E saiu aquela coisa? Foi, foi uma coisa bem mais, não sei como explicar. Foi uma coisa, sei lá, do espaço. Espacial. Espacial, verdade. Agora dá aí o pessoal, teus meios de contato. É o Instagram, é x joaoastroboy. Repete. x joaoastroboy. Vou estar... Pode dizer? Pode, pode. Bienal do livro, mês que vem, pessoal. Pode que eu também vou estar. Ah, tu vai estar também, né? Vai estar também. E na Xbox HQ, o Djalma está aqui atrás. Vai estar na Xbox HQ, vai estar... E eu vou dormir na tua casa. Eu estou aqui com ele, vou falar com ele primeiro, daqui a pouco com você. Com ele que está bebendo água para poder falar comigo. O cara dos designers do multiverso que você acompanha aí, que nem ela está aqui, né? Pois é, ela está faltando hoje, aquela fuleira, né? Fuleira. As duas. As duas, tanto ela quanto a vizinha. A vizinha, a vizinha faltou hoje. Não existe. Mas como é que está a Feira Asgardiana? Pronto, está muito legal, né? A gente começou. Ainda bem que a gente não apoia tanto do sol hoje. Mas foi bem tranquilo. Está sendo bem tranquilo. Espero que melhore ainda. E a estrutura está bem grande esse ano. Muito melhor, muito melhor. A gente tem palco esse ano, né? Tem palco, o cara está ali atrás, né? Daqui a pouco vai ter apresentação. Vai ter um bate-papo ali, né? Exatamente. Quem vai estar? Tiago Madenese, né? Quem mais? Isso. Fábio Paiva. Fábio Paiva e... E alguém. E alguém que a gente vai descobrir quem vai passar para vocês. Mas conta as novidades aí. Olha o João Astropói ali, ó. Passando, né? É. No teu momento. Meu papagaio! Mas conta aí as novidades. Pronto. A novidade é que a gente está trabalhando agora num projeto novo, autoral. Pode dizer, meu? Posso. E assim, ele é inspirado em dois artistas que a gente conhece, está no meio. Que massa! E acredito que até o fim do ano o pessoal já vai estar vendo aí meu projeto, meu projeto que se chama Muricy Warriors, já que eles vieram de lá. E vai ser bem massa. Olha aí, então é só esperar. Diz aí suas redes sociais, sei lá, seus contatos. Pronto, muito fácil. É só procurar lá, joão.h.artworks. Instagram. Qualquer coisa, me chama lá. Ó, é isso. Pra contatos de trabalho, tá? Depois não vai conversar besteira, não. Brincadeira. Se ele quiser, ele conversa. Converso mesmo. Meu nome é Bárbara, eu sou ilustrador e quadrinista e estou aqui na Pedra do Cardiano e está amada. Fofíssima ela e o trabalho dela é mais fofinho ainda. Olha, na camisa. Tem aqui também. Olha aqui. Ô! Gente, e ó, você faz com aquarela mesmo ou é algum efeito de computador? Não, é tudo feito à mão com aquarela. A mão. E depois é que eu produzo os produtinhos. Menina, é muito fofo, é muito delicado. Você parece ser uma pessoa delicada. De onde tu se inspira, Bárbara? Eu tenho várias inspirações de animes, de, assim, às vezes alguns jogos. Então eu trago tudo isso para os meus desenhos. Mas ela é muito fofa. Eu acho que ela é tão timidazinha, tão fofinha, que eu acho que é por isso que ela gosta de ficar atrás da arte. Com certeza, com certeza. Deixa a arte falar por mim. Sim, sim. Mas tem novidade chegando por aí? Tem ou vai ter um lançamento para a Bienal do Livro? É, Bienal. Nós estaremos lá para conferir com você. Pronto, com certeza. Seja lá que eu vou levar coisa nova para lá. E diz suas redes sociais, os seus contatos, para o pessoal saber e procurar algum autor que queira fazer com você ilustrações, essas coisas, né? Sim, é só... Vocês me encontram no Instagram, é bárbara machado arte sem o E, é A-R-T. Muito bem, repete. Bárbara Machado A-R-T. Muito bem. E anotou? Então pronto, está fazendo seu livro? Chama a Bárbara para ilustrar essa coisa mais fofa. Você tem que ver. Tem que ver. Vai lá e confere com seus próprios olhos. Pessoal, olha ele aqui. Toda feira as Guardianas tem que ter Levi. Levi, você saiu do programa, você nos abandonou. Por quê? Vou nem olhar para a sua cara. Primeiro, me perdoem, né, pessoal? Mas eu saí porque eu entrei nos projetos novos, estou atuando em outra área de mercado também. Continuo com arte, com criação, mas uma forma mais mercadológica, internet, marketing digital em si. E eu precisava de tempo para botar isso em prática e eu me isolei mesmo, geral. E hoje eu estou bem pra caramba, valeu, obrigado. Mas assim, eu sinto falta do órbita, cara. Era um negócio... Eu estou brincando, eu vi esse bicho. Estou brincando. Sei lá, vai que, né? É, vai que. Mas, olha, vê, quando tu se isolou no Monastério Budista, o que foi que tu começou a produzir aí de bom que a gente está vendo aqui, por exemplo? Cara, um dos trabalhos que... Do meu coração, assim, é a Feira Asgardiana. A gente já está aí na oitava edição. Isso aqui é uma história antiga. Eu já produzi muito. É uma forma de disseminar. Valeu, Bob. É uma forma de disseminar meu trabalho. É uma forma barata. E que tem uma funcionabilidade bacana pra quem lê quadrinhos. Precisa de um marcador e tal. Enfim. E qualquer coisa, cara, pra ver mais trabalhos lá. Tô conseguindo mostrar tudo, não. Porque eu não tenho tanta mão pra isso, não. Mas, cara, diz tua rede social pro pessoal que quer te contratar. Eu tava brincando. O Levi continua em contato. Mesmo não fazendo parte diretamente com os vídeos do Opta Geek. Ele sempre tá comentando, tá conversando, tá mandando as dicas. Tá participando indiretamente, né? É bem por aí. Eu sou o... Agora diz aí teus contatos pra galera que quer principalmente te contratar. Então, pessoal. Tem o Instagram. Que é o Levi09. Lá tem muitos trabalhos e tal. Tem o meu Facebook também. Que é o Levi Andrade. E assim, cara. Lá tem o meu trabalho novo. Tô mexendo com programação pra redes sociais, essas coisas. Olha aí! E tá bacana. Tá rolando essa nova etapa aí. De se difundir o Padrinhos, a ilustração, com marketing digital. E com as pequenas animações também e tal. E tá rolando bacana. Tá massa. E o Opta Geek, assim como a Félix Guardiana, mora no meu coração. Olha aí! É, né? E depois disso tudo, a pessoa vai testar a luz e sombra com minha foto. Eu vou fazer o quê? Vai lá nas redes sociais do Opta Geek. Que você vai ver o que ele fez. É isso aí. Opta Geek na Feiras Guardiana. Chegando aqui, numa das pessoas mais talentosas que eu conheço no mundo. Ele tava tomando água de coco. Pode tomar água de coco. Como é que tá a Feira Guardiana desse ano? Tá indo bem. Devagar, mas tá muito legal. Muito massa. Pega todos os trabalhos aí pra mostrar pra gente. E como é que tá a vida. A gente acompanhou essa figura na escola, cara. E agora, já tá aí ganhando Feiras Guardiana, tudo mais. Me conta aí muitos convites depois daquele dia. Sim, bastante gente que trabalha no Rumo dos Quadrinhos começou a conversar bastante comigo a respeito. Aí abriu mais oportunidade. E aí, quais os seus futuros? Já pensou, já planejou? Já tem história em quadrinho pensada? Já foi contratado por alguma grande editora? Já vai desenhar Homem-Aranha, Batman, Superman, o quê? Isso, não. Mas tá desejando isso, pelo menos, né? Com certeza. Tá certo. Sim, apresente-se pro pessoal que eu esqueci de dizer teu nome. Meu nome é Paulo Vinícius. Moro em Olinda e adoro desenhar super-heróis. E quem é essa menina aqui do teu lado que tá se escondendo? Minha cunhada Cíntia. Dá oi, Cíntia. Olá. Pronto. É isso aí. É a Feiras Guardiana que tá rolando por aqui. E a gente vai continuar passeando. A gente pega o pessoal assim de surpresa. Sempre. Galera, esse cara aqui, ele devia... Eu não sei. Eu não sei por que as grandes companhias ainda não te pegaram e te levaram pros Estados Unidos, cara. Eu também não sei. Eu gosto demais do teu traço. Primeiro, mostra que eu amo esse macaquinho também. Mostra aí. Aí, galera. Black Desert 2. Oh, mentira. Black Desert 1. Esse é 1, sim. E o 2. O 2, ele tá lá no Catarse. E uma das recompensas, você pode ganhar uma dessa também. Você apoiando uma das recompensas, você ganha dois por quase o preço de um. Bem barato. Olha que coisa maravilha. Mas primeiro, a gente esqueceu de te apresentar. Se apresente. Ah, meu nome é Rafael San. Sou ilustrador há 9 anos. Já trabalhei pra DreamWorks Animation. E atualmente eu tô fazendo isso aqui, galera. Uma coisa que me dá prazer pra caramba é fazer quadrinho autoral, galera. Deixa eu até abrir aqui um pouquinho pra vocês. Separam as páginas aqui bem legal. Galera, dá uma sacada aí, galera, no material. Eu posso te dizer uma coisa que eu senti lendo essa revista? Você escuta uma música? Você escuta uma música? É como se fosse um videoclipe no papel, cara. Pois é. Foi o que eu pensei na hora de... Ah! Porque assim, a gente quando tá fazendo um quadrinho, a gente pensa no seguinte. É... Sempre pronto. Aí o Black Desert é um mundo pós-apocalíptico, tem ação e tal. Aí eu pego e escuto aquelas músicas de ação. Principalmente gorilas, velho. Gorilas! Tem umas coisas bem instrumentais. Aí eu vou lá e começo a tentar passar aquela emoção, tá ligado? Se o cara que tá lendo aquilo ali sentiu isso também... Massa, velho. Eu consegui fazer. Pois eu consegui. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Tu conseguiu? Consegui. Sério, sério mesmo. Sério mesmo. Eu ganhei a minha autografada e tudo mais. Sim. E de onde veio o macaquinho azul, que ele é muito fofo, cara. Vou dizer uma coisa. Eu jurava que ele não ia fazer nada. Mas de repente... De repente é quando eu não contar nada. Não vamos dar spoiler, não. Mas, galera, se você chegar lá no Catarse, você apoiar o Black Desert 2, Cuidado com o que vem de baixo, que é o nome do... É, Cuidado com o que vem de baixo. Sim, tô ligado. Que faz a referência a um filme aí que eu também não vou dar spoiler dos anos 80 pra quem é da minha idade. Vou dizer assim, quem já tá virando tio, né? Já tá na fase de chamar de tio. Eu me senti aqui um peso da minha idade chegando também. Rapaz, a gente tem que encarar, tem que abraçar isso com... Né? Com felicidade, que não tem como voltar mais. Ah, meus meninos, os amigos dos meus meninos, todos me chamam de tio, então tá bom. Ainda bem que não é vô ainda, né? Vô, vô. Vô, tô meio por fora disso. Mas aí, ó... No... Pra quem quer mais informações, vai lá no Catarse, tá assim. Black Desert, você bota... Catarse, Black Desert, hashtag 2. Cuidado com o que vem de baixo. E aí você vai ver um pouco da... Vai ver algumas páginas que eu deixei lá do segundo projeto. E também, como eu te disse, você apoiando uma das recompensas, você vai ganhar uma... Vai ter uns brindes arretados lá. Você chega lá... Eu vi, eu vi. Muita coisa, ó... Muita coisa arretada. E aí é o seguinte... Voltando lá àquele lance que tu falou do... Do Macaquinho 12. Nesse segundo aí tem um negocinho dele também que vai interessar pra caramba. Quem já apoiou, quem quer apoiar, vai. Chega lá, pô. Chega lá. É Black Desert 2. Cuidado com o que vem de baixo. Lá no Catarse. Não se preocupe, não. Porque a campanha é tudo ou nada. Se caso o teu projeto... Se caso tu apoiou o projeto e de repente o projeto não bater a meta, o teu dinheiro volta. Não se preocupa, não. Agora... Pois é, e a revista vai sair do mesmo jeito, você compra de outra maneira. Com certeza, a revista vai sair sim. Eu vou estar lá também na C6P lá de 2019, desse ano. Se Deus quiser. Como ano passado, porque a gente aprontou muito. Rapaz, eu encontrei essa figura aqui. Tirou tanta onda. Já estava molo de cansado lá. E não conseguiu nem... Nem... Nem o evento todo, né? Quase desmaiei. Eu pensei que tu tinha andado todo o evento lá. Menino, ele tá se amostrando. Não, andei tudo. Só que teve um dia lá que deu PT. Eita, cara. Eu imagino, eu imagino. É muita correria, pô. É muita correria. A gente que trabalha no ramo de arte, no ramo de... É pesado aquilo ali, viu? É, cara, é. E é isso, cara. Repita o catarse pra poder terminar a matéria. Mas deixa eu dizendo... Ah, diz sim, diga. Eu cortei o cara. Muito feliz em ter encontrado você de novo. Ah, que grande. É faz um tempinho mesmo. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi na C6P. Na C6P. E, cara, foi arretado. Foi tiração de onda, tiração de onda boa. E, galera, seguinte. Mais uma vez, vai lá no catarse. O catarse, pra quem não conhece o catarse, deixa eu dizer um negócio. O catarse é um site de financiamento coletivo. É a chamada vaquinha. Aí você vai lá, apoia o projeto. Você confere as recompensas, os brindes. É cada brinde mais arretado que o outro. E aí tu apoiando, cara. Não se preocupa, não, que vai chegar no teu endereço, no teu conforto, no conforto do teu lar. E vai ser arretado, velho. Tu vai gostar dessa. Você não precisa nem brigar, porque... Ah, eu fiquei sem uma, porque eu fui na banca e já tinha acabado. Não, pois é. Tem a sua garantida. Vai ter garantido, pô. Vai chegar lá. E você, eita, caramba, já tô com duas e tal. E depois vai vir terceiro e tal. E por assim por diante, né? Pois é, com certeza. Repete o catarse. Vamos lá. Catarse, Black Desert, hashtag 2, cuidado com o que vem de baixo. Cuidado com o que vem de baixo. Literalmente. Olha só quem eu encontro aqui, eu vou conhecer agora. Opa, e aí? Tudo tranquilo, pessoal do Homem daqui? Que esse, que esse, que esse? Messias Amorim da Conexão Nerdeste. E tá fazendo o que aqui? Estamos aqui na Feira de Gardiana, lógico, né? Prestigiando aqui. Não, eu quero saber, pra convidar o povo pra onde? Convide. Ah, convidar o pessoal pra o formigueiro Saque Nerd, que vai ser nos dias 28 e 29 de setembro, no Saque 33 Gastrobar, lá em Casa Forte. Vamos comemorar os 25 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Eu tô triste porque eu não vou poder ir. Não vai dar o porquê? No mesmo dia do evento de Timbaúva. Eita, querido. É bom porque só assim a gente sabe que a nerdista tá se espalhando pelo mundo. Tá se espalhando. Agora apresente quem está do seu lado. Quem tá aqui é Valdésio Júnior. Valdésio Júnior. Valdésio Júnior. Também da conexão. Também da conexão. Fazendo o que por aqui, rapaz? A gente veio fazer a cobertura, né? Veio acompanhar a feira. Muito bem, tá gostando? Muito. Oitavo ano de Feiras Gardiana, a estrutura tá aumentando pra caramba, né? Estrutura muito boa. Odin, Holanda, pessoal da Banca Guarará, estão de parabéns. E é isso. Estamos aqui prestigiando. É vento massa. E depois vai ter o nosso aí, dia 28 e 29. Quem é de Timbaúba, vai pra Timbaúba também. É a nerdista aí sendo espalhada em todo o campo. Quem é de Timbaúba acompanha pelo Conexão Nerdeste. E quem é daqui que vai pro Conexão Nerdeste, que acompanha pelo Orbita Gica de Timbaúba. Exatamente. E assim a gente faz esse troca-troca bom aí. Pois é, concorda, Valdésio? Oi? Concorda com esse... Concordo. Com esse collab aí. É, vamos nessa. É isso aí. Tá convidado todo mundo. Vamos continuar que tem mais Feiras Gardiana. Tudo que é bom dura pouco. E a Feira Asgardiana tá chegando ao fim. E eu vou voltando pra casa. Vamos voltar pro Orbita Gica normal. E até o ano que vem na Feira Asgardiana. Até a Bienal do Livro. E até qualquer outro vídeo que você pode ver aí a qualquer momento. Aqui no Orbita Gica. Vamos embora. Tchau. Tchau.